E aí DJ Felipe, é putaria, e elas gostam neguinho, vai Colei numa festa na noite passada, não lembro de nada nem que aconteceu Só vi sua mensagem no dia seguinte dizendo que notifáquela, meu Deus Garrafa de Jack espalhado na casa, puxando a fundo veio a lembrança A lembrança de tu sentando com força A lembrança de tu sentando com força A lembrança de tu sentando com força Aquela marca na barriga foi o que deixou aquele arranhão nas costas Tua unha que me marcou, se foi boa noite passada Pra tu já não sei, que foda, gostosa, quero te pegar outra vez Que foda, gostosa, quero te pegar outra vez Ó, que coisa estranha, bateu a lembrança A lembrança de tu sentando com força A lembrança de tu sentando com força A lembrança de tu sentando com força Pode chamar toda zela, neguinho Pode chamar toda zela, neguinho Século XXI, putaria ao extremo Quem tá no toque? Ele mesmo DJ Felipe, vai E aí DJ, vou dar o papo Olha o que essa ordinária fez, caralho Colei numa festa na noite passada Não lembro de nada nem que aconteceu Só vi só mensagem no dia seguinte Dizendo que noite foi aquela, meu Deus Garrafa de jack espalhado na casa Puxando a fundo veio a lembrança A lembrança de tu sentando com força A lembrança de tu sentando com força A lembrança de tu sentando com força Aquela marca na barriga foi o que deixou aquele arranhão nas costas Tua unha que me marcou Se foi boa noite passada Pra tu já não sei Que foda, gostosa Quero te pegar outra vez Que foda, gostosa Quero te pegar outra vez Ó, que coisa estranha Bateu a lembrança A lembrança de tu sentando com força A lembrança de tu sentando com força A lembrança de tu sentando com força Pode chamar todas elas, nega Pode chamar todas elas, nega Vai 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 A CIDADE NO BRASIL